Nessa época do ano, muitos brasileiros viajam para o exterior e trazem a bagagem recheada de produtos, às vezes além da cota permitida pela Receita Federal. É bom ficar atento ao que pode ser trazido para cá e a quantidade de produtos permitidas sem o pagamento de impostos. A advogada Cláudia Rezende passou um mês nos Estados Unidos. Voltou para a virada do ano com familiares em Goiânia. Na mala, lembranças para os parentes. A gente tenta não exceder, mas sempre tem presente, ainda mais nessa época do ano. A gente sempre quer presentear a família, ainda mais quando fica um tempo fora. Segundo dados do Banco Central, o gasto de turistas brasileiros em viagens internacionais somou 1 bilhão e 800 milhões de dólares em novembro de 2012. Um crescimento de mais de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. E para evitar a sonegação de impostos nas compras no exterior, a Receita Federal está com controle rigoroso nos aeroportos do país. O viajante pode trazer tudo o que está dentro do contexto da viagem dele. Então, todos os bens de uso pessoal, roupas, artigos de tocador e higiene pessoal, podem ser levados e trazidos sem nenhuma tributação, nenhum controle especial. Além disso, ele pode comprar bens no exterior, bens em geral, até o limite de 500 dólares, pode trazê-los sem pagar tributo nenhum. O que exceder 500 dólares, ele vai pagar com uma alíquota de 50% sobre esse valor que excedeu os 500 dólares. Além de poder comprar 500 dólares, cerca de mil reais no exterior sem pagar imposto, o viajante pode também, em terra, no Doubt Free, comprar mais 500 dólares sem tributação. Mas o viajante deve ficar atento. Uma nova legislação impõe a quantidade de itens nas compras no exterior. O passageiro, por exemplo, só pode trazer 12 litros de bebida alcoólica. Isso está expresso hoje na norma. Além de outros limites quantitativos, que se referem a cigarros, charutos, fumo e bens gerais. Talvez até pela grande oferta que tem lá no exterior, os passageiros têm comprado bastante. A gente só orienta que, quando fizer compras, esteja sempre atento ao limite e, quando exceder o limite, já se prepare e planeje para pagar esse excesso de cota. E o viajante que trouxer mercadorias para vender aqui no Brasil sem declarar pode ser multado e até mesmo ter os produtos apreendidos. Mais informações no site da Receita Federal.